O seu Citroën semi-novo, tá procurando um Citroën usado? Então vem pra cá e traz o seu carro que você tem aí também, porque o Anderson tá prometendo que a avaliação aqui é legal, Anderson. Boa avaliação, boa taxa de juros, um excelente negócio que nós vamos fazer. Ó, já que tá aí, fala dessa Berlingo pra gente. Eu tenho uma Berlingo 2000 por 23,200. 23,200? 23,200 com um ano de garantia. Eu tenho certeza que esse preço não é o final também, né Anderson? Vem pra cá que nós vamos negociar. Vem negociar, mas vem mesmo, gente. Aqui, olha, um... Eu tenho um excelente negócio, um Xara duas portas com teto solar e banco de couro. GLX esse? GLX 99 por 21,500 reais. 21,500 reais, eu tenho certeza que ainda tem melhor negócio aqui quando você chegar. Pra quem procura um carro familiar, eu tenho aqui uma Xara Breck 99, 2,000, uma Xara Breck GLX 2000 por 25,500 reais. 25,500, tira esses 500 lá, Anderson. Vem pra cá que nós não vamos perder negócio. Olha aí, não vai perder não. E você que tá aí com o seu carro semi-novo também, vem que vai ter negócio. Tá? Mais um. Pra quem procura um carro esportivo, eu tenho aqui um ZX 16 válvulas. É um Dakar 95 por apenas 10 mil reais com freio ABS, banco de couro, teto solar, roda de liga leve. Completíssimo esse carro. Eu já tava aqui dando uma olhada nele. Agora qual outro? Chantia. Eu tô com esse Chantia 98 GLX por 23,800. Aqui na França é caro, vem, você viu que os carros são bonitos, né? Em bom estado também, com garantia. Garantia de um ano. Isso é importantíssimo. Acima de 98, garantia de um ano. Pra você que tá procurando um Citroën semi-novo, tá? O estoque dele tá cheio, tem muito mais carro aqui, a gente só te deu alguns exemplos. Traz o seu usado aí em casa também. Qual é o endereço aqui? Juscelino Kubitschek, 1489. Telefone. 3842-5500. França é caro? França é caro, vem pra cá. Tchau.